17 horas da manhã de segunda-feira, quando dois homens passavam a pé pelas ruas ali do centro de Goiânia e perceberam a pouca movimentação dentro de uma casa. O Hélder Moreira da Silva, que aparece nessas imagens de boné amarelo, e o Igor César Silva Souza, que está sem camisa, perceberam que a casa poderia estar vazia. O Igor joga a camiseta, a camisa, que ele estava ali por cima do muro, para tentar desligar a cerca elétrica, mas, pelo que parece, ele não consegue. Mesmo assim, os dois, num pulo repentino, conseguem pular o muro. Quando chegam lá dentro, percebem que na casa tinha um casal de idosos. Esse casal de idosos percebeu a movimentação do lado de fora, correu para um dos quartos, mas, mesmo assim, os dois conseguiram arrombar a porta e foram muito agressivos. Os senhores se trancaram dentro do quarto. Mesmo assim, eles arrebentaram o quarto na pesada, buscaram duas facas e ameaçaram o tempo todo o senhor de tirar a vida deles, caso não entregassem as joias que eles queriam. Os criminosos conseguiram levar quatro celulares, cerca de 800 reais em dinheiro, alianças e também joias, correntes de ouro. Saindo dali, eles pegaram um outro homem e foram para um motel que fica em Aparecida de Goiânia. Mas eles se esqueceram que são velhos conhecidos da polícia e, através da tornozeleira eletrônica que um deles usava, a polícia conseguiu chegar até eles. Um deles, o Hélder, de 26 anos, já estava respondendo pelo crime de roubo. Estava com a tornozeleira eletrônica, no entanto, estava desligada. E ele tem várias outras passagens, processos já por receptação, seis processos por receptação e dois processos por uso de drogas. O parceiro dele, dois processos por uso de drogas. Provavelmente vão passar um bom tempo guardados. Os dois homens e o outro que foi levado para um motel junto com eles foram presos. A polícia ressalta a importância de fazer uma denúncia, como o casal de idosos fez. Se a população não colaborar, vai estar colaborando sim com o crime e não com a sociedade.